E aí mano, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal hoje galerinha, depois de muito tempo, muito tempo mesmo, voltei, resolvi jogar Outlast galera, Outlast 1, não terminei ele ainda, não zerei, tirei coragem, nos últimos vídeos eu joguei com a minha namorada, mas ela ficou com medo, não quis, realmente é um jogo assustador, é um jogo complicado. Vou continuar hoje, vai ser a terceira parte, eu não me lembro onde eu parei, não lembro o que eu tenho que fazer, então a gente vai tentar pegar o ritmo de novo desse jogo e tomara que eu não tome tantos sustos, hoje vou deixar a luz acesa, não vou apagar a luz porque estou com um pouco de medo, esse jogo é assustador demais. Depois que a gente terminar esse Outlast, a gente vai baixar o Outlast 2 e a gente vai jogar também e fazer uma gameplay de terror. Manos, olha só, tudo escuro já, já começa assim, né? Nem lembro como que tem que ligar aqui os esquemas, manos. Vamos lá, câmera, aqui, aqui puxa o zoom, baixa, pula, Y não faz nada. Ah, aqui liga, beleza. Saia pelos chuveiros. Tem um botão que corre aqui, manos, qual que é o que corre? Ai, eita, pula, ai! Caraca, mano, já dei de frente com o cara. Você é louco! Me arrepiei. Cacete, velho. Deixa eu colocar meu perfil offline, galera. Pronto. Galera, seguinte. Bom. Cara, qual que é o que corre, mano? O cara não corre, velho. Ah, achei, boa. Ai, caraca, qual que é aquele... Aqui, beleza. Manos, ali tem aquele cara lá, velho. Eu não posso ir pra lá. Ou ele tava me esperando... Ah, ele aqui, ó. Ah, ele aí, ó. Ai, já me arrepiei, já. Ai, tem dois! Cara, cara, tem pinta, mano! Caralho! Ai, tem dois! Cara, cara, tem pinta, mano! Caralho! Galera, vocês não tem noção o quanto que arrepia de medo, na boa. E eu vi o cara tem pinta, mano. Você é louco! Eu, hein? Manos! Você é um terror nisso aqui. Saia pelos chuveiros. Tá, deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada. Eu não vou pra lá, não. Eu não vou pra lá, não. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Vamos por aqui, ó. Parede. Eita! Ela tem um guarda. Aqui também tá fechado. Opa! Apareceu alguma coisa aqui, hein? Volta, volta! Caraca! Ah, é pra fechar, mano. Mano, não tem mapa nisso aqui, velho. Ah, e o objetivo sai pelos chuveiros. Mas onde que esses chuveiros, mano? Vocês querem um jogo pra jogar com a sua namorada pra assustar ela? Esse aqui é o jogo, viu, galera? Manos! É por lá mesmo, galera. Não tem outro lado, velho. Será que eu consigo passar correndo? Será que eu consigo passar correndo? Vamos ver. Nossa, mano. Tá arrepiando. Nossa! Vai, vai! Não para! Ah, mano. Não tem jeito. Cara, como que passa essa parte? Sem dúvida alguma, essa parte é difícil. Eu tô com o ar ligado aqui, cara. E aí, ó. Aparece pra sair pelo chuveiro, velho. Mas na onde, mano? Ah, moleque! Caraca, mano. Eu achei que eu ia cair pra fora, hein? Boa! Quer dizer que é o seguinte. O cara tá falando, ó. Vamos ficar paradinho aqui, galera. Olha lá, ele lá, mano. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Eita! Oi! Liga, liga, liga. Vamos correr, vamos correr. Boa! Eu tenho que economizar a bateria dessa câmera, galera. Ué, o que acontece? Ah, tô segurando a porta. Boa, beleza. Então é isso aí. A porta não fecha? Vamos ver aqui. Ah, e tem pra cá também. Nossa, tem pra cá também. Deixa eu ver. Ah, que era aquela parte que eu tava, mano. Que eu tava ali, olhando ali, que eu pulei a janelinha. Beleza, então é pra cá. Eita! Pra direita. Vou fechar essa porta, manos. Aqui, pelo visto, não abre. Os caras criando o grupo. Bom, é pra cá mesmo. Moleque do céu. Vamos pegar aqui esse papelzinho. Uma cela. Nada dentro. Olha isso aqui, manos. Se liga, aquelas cadeiras de tortura, né? Que mata a pena de morte. Ué! Sem saída? Vamos ver aqui. Esse cara não tem nada. Ai, meu Deus. Esse cara gritando. Galera, ferrou, hein, velho? Será que não é por aqui? Tá trancado. Vamos voltar. A gente deixou passar alguma coisa aqui. Agora eu já me perdi. Eu não sei se eu vim por aqui. Não, acho que eu vim por aqui, não. A gente veio por aqui, né? Mas tá fechada essa porta aqui? Foi, a gente veio por aqui, manos. Será que eu tenho que passar para o outro lado mesmo? Ai, que susto! Bom, vamos entrar aqui porque sempre tem alguma coisa interessante, né, galera? Vamos dar uma corrida rápida com o computadorzinho piscando. Ó. Boa. Tive que ativar o ar. O que é isso? Eita! Ai, corre, 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 corre! Corre, corre, caramba! Ah, pronto! Fiz merda! E agora, manos? Não, 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 não! Me deixe em paz! Cara, não era para ter acionado ali? E agora, voltou de novo! Aqui! Aqui, ó! Aqui, aqui, aqui! Boa! Olha aí, ó! Eu não vi aquela hora, galera. Mano, a gente saiu no corredor. Ai! Vai, abre! Não abre! Ai, o cara abriu! O cara abriu! O cara abriu! Não, 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 não! Ah, tem fogo! Eu acho que era para acontecer isso. Eu acho que era para acontecer isso. Caiu esse monte de corpo, manos. Olha isso, velho! Encontre um caminho atentivo para os chuveiros. Ai, meu Deus, hein! Nossa, galera! A gente veio para um lugar ainda maior. A celinha está escuro para caraca, velho! Acho que essa aqui não abre. Não vou nem entrar nessas celinhas aqui, mano. Ai, cacete! Ai, caçamba! O cara veio! Fecha, 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 fecha! Meu Deus do céu! Apaga a câmera! Mano, na moral, vocês podem achar que é brincadeira isso, mas, cara, é um jogo tenso. Eu tenho um bom headset, eu estou escutando, ele está na minha esquerda aqui, ó. Eu vou correr para cá. Sobe, sobe, sobe! Sobe! Aqui outra cela. Aqui a gente pula. Estou escutando ele. Caraca, mano! Eu estou rodando em círculo, tio! Ah, é o cara aqui, velho! Corre, corre! Vai, 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 filha da puta! Não para, não para. Ai, está bem claro aqui. Ai! Filha da puta! Mano, eu não vou abrir essa parada aqui, não. Ah, está aberto já. Mano, meu Deus, velho. Ou é por aqui, ou é mais para trás, mas eu vou por aqui mesmo. Gente do céu, olha isso, está lotado. Sai de perto de mim! Tá porra, moleque! Olha isso, velho! Eu, hein! Sai! Cadê, cadê? Não vou entrar em cela. Aqui tem mais. Mais celas. Mano, não é aqui. Vou voltar. Aqui tinha um cara aqui. Ah, é o cara aqui, mano! Nossa, manos! Showers, chuveiros. Eu acho. Ah, não abre, mano. E agora, cara? Será que é lá mesmo, galera? Mano, mas naquela hora a gente passou aqui também, espremidinho, né? Mano, mas como que troca a bateria da câmera, velho? Ah, boa! Aqui é um elevador. Eu acho que é para cá mesmo. Estou arrepiado, mano. Vocês não têm noção. É aqui mesmo, mas está trancado. Eu vou beirar qualquer sala desse lado esquerdo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. O cara falou que pode me ajudar. E agora, hein? A gente confia. O que eu faço, hein? Você parece ter uma coceira. Que coceira, irmão? Eu preciso de uma chave, eu acho. E eu tenho uma coceira, não? Eu tinha uma coceira. Ele tem uma coceira. Disse que eu podia vendê-los. O cara fica me seguindo, manos. Sai, jacaré. Ah, espera aí. Vamos ver. Boa. Boa. Boa, 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 boa. Vamos nos localizar. O que é isso? Você é louco, mano. Ai! Filha da puta! Ah! Cacete! Levanta! Abre, 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 abre. Não. Eu tenho que passar para o outro lado. Mano, sai de perto. Mano, nem passar perto da grade. Ixi, Maria. E agora aqui, velho? O cara vai me agarrar. 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 O cara não me agarrou. O cara não me agarrou. Ixi, estava escrito aí para saltar de uma beirada na outra. Ixi, Maria. Ah, me ferrei. Vamos fazer tudo de novo. Corre, Corre, Lazarento. Sobe. Sobe. Boa. Deixa eu ver se vai aparecer aqui, hein. Não é, mano. E agora? Ferrei, velho. E agora? Num livro estava escrito o que tinha que fazer. Como tinha que saltar ali. De uma beirada para a outra. Deixa eu ligar essa câmera aqui do caramba aqui. Aqui não tem. Boa. É para correr e apertar o A, manos. Conseguimos, hein. Aqui tem mais um livrinho. Vamos capturar esse livro. Olha o cara, mano. Debaixo da cama, galera. Olha isso, mano. Esse não é assustador. Olha isso. Assustando uns passos esquisitos aí, mano. Fechado. Ainda bem que está fechado também. Bom. Vou dar uma olhada desse lado aqui. Só para mim... Eita, porra. Ai, caraca. E agora, manos? Que lado? Vamos por aqui mesmo. Eita! Não, 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 não. Não me derruba, não me derruba. Não me derruba, não me derruba, não me derruba. Ai, droga. Olha onde eu entrei, manos. Eita, porra. Bom, provavelmente ali é onde está o raço de sangue, né? Não é muito bom, né? Seguir esse raço de sangue, mas... Urina. Eu acho, né? Eu acho que o chuveiro é ali embaixo. Deixa eu dar uma clareada aqui. Eu não vou para baixo aí, não. Não vou onde está claro e é onde tem mais sangue, né? Que isso, mano? Eita, porra. Braço, perna. Caramba, quatro, velho. Eita, manos. Ai. Bom, galera. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você quiser ver no próximo vídeo, se eu vou conseguir chegar nos chuveiros, você vai ter que assistir. Vai ter que passar esses momentos de gameplay horripilantes comigo, beleza? Então é isso aí. Se você gostou de Outlast, se você curtiu os meus sustos, no próximo vídeo eu prometo que vou apagar a luz. A gente vai jogar no escuro. Vou tentar convencer a minha namorada de ela voltar a jogar comigo. Beleza? Então se você curtiu, se você gostou, deixa aquele like, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. Eu espero você lá. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E...